E aí Galera, como é que tá funcionando o pacotão solidário da Control Out com a Oi Cab Que tá ajudando as pessoas no Rio Grande do Sul Esse pacotão vai ser renovado ainda com diversas kits que vocês vão poder comprar E ajudar os desabrigados do Rio Grande do Sul Eu entrevistei a Cab e o nosso querido Cedric da Control Out E queria mostrar pra vocês aqui o trecho da entrevista que a gente efetivamente fala a respeito do bundle Não esquecendo, curta, compartilhe Mande nas redes sociais de todo mundo que você conhece que queira comprar um joguinho E ajudar o Rio Grande do Sul ao mesmo tempo Vamos ver juntos Da classe dominante Então quando eles têm nas mãos o soft power Eles são eles que dominam as grandes mídias O algoritmo das redes sociais todas A mídia popular é deles Os maiores acionistas das grandes emissoras São aliados Dos grandes bancários Eu sempre inverto É banqueiros Banqueiros é o funcionário Isso, obrigada Desculpa, colegas Então a gente tem que ressaltar que Sim, se entende que é uma dificuldade da comunicação Mas a dificuldade não vem de cá Ela é um ruído proposital criado pela classe dominante A classe dominante Ela tem domínio do discurso Domínio da narrativa Eles que constroem a história É porque o discurso é mais fácil deles É um discurso mais simples Quando você está no poder você não tem que justificar muita coisa A gente vê, por exemplo, como é que está sendo noticiada essas enchentes Não se menciona o nome de Eduardo Leite Não se menciona o nome do Melo E se menciona, quando se menciona, para ser elogiados Então, assim, a gente tem que, talvez, cuidar com esse discurso De dizer que a esquerda não dialoga com a população Porque a esquerda é a população Sim, é o povo A gente está aqui Então, não é isso É que é um ruído que é criado de propósito Que é muito difícil de escutar E eu até considero Que a gente está numa fase muito benéfica Apesar de tudo Porque com as redes sociais Por mais que o algoritmo nos desfavoreça A gente consegue chegar a lugares E a gente está vivendo um retrato do Brasil Muito mais informado por causa disso Por causa das informações paralelas Por causa das mídias independentes Por causa dos militantes que levam essas informações Então, eu acho que sim Eu acho que a população aqui está vendo Que as organizações como o NST Como o NST E parlamentares como o Matheus Que são de esquerda São quem estão atendendo a população Ou instituições como o DMAI Que é uma instituição pública De servidores públicos São quem estão atendendo a população Então, a gente tem que reverberar mais esse discurso Novamente, Cedric Com o perdão da palavra A gente tem essa Como é que é a palavra? Essa sanha Do desespero A gente está desesperado Está todo mundo desesperado Está todo mundo a ver E a gente é muito crítico A gente é muito crítico e autocrítico E tem que ser E tem que ser Não acho que não tem que ser Mas a questão é que Eu não queria estar do lado deles, cara Porque eles estão responsáveis aí Eles estão com um monte de cadáver nas costas Do que eles acabaram fazendo Como é que dorme, né? Como é que dorme bem, né? Como é que tem essa carinha de simulado, né? Mas, gente, deixa eu dar uma má notícia aqui Eu tenho oito minutos só de live A gente não falou do bundle ainda É verdade Para a gente entregar para a galera Só para eu finalizar ali, né? Uma tréplica Eu concordo, né? Vai lá, acompanha a relatora É, não Eu concordo plenamente E o meu ponto justamente é esse, né? Não é de discordância É de como a gente passa por cima disso, né? O discurso da direita É um discurso fácil É um discurso raso, né? É um discurso fraco Dentro do poder Porque quando você está no poder Você não precisa se justificar, né? A justificação sempre vem do outro lado E você também tem um discurso da esquerda Que vem sempre carregado com muito estudo Então é um discurso complicado, muitas vezes, né? Então você Quando você diz assim Não, como é que a gente chega lá? A gente entende que tem vários obstáculos, né? E o poder da burguesia é um E é justamente isso Como que chega lá, né? É justamente o Entendendo todos os espaços Esses problemas que a Keb falou Como que a gente passa por cima deles Então é isso que eu quis dizer, né? A gente sabe que tem todos esses problemas E como é que a gente resolve? Sim, tem um problema Tá lá E é igual Como é que resolve esse problema? E é isso que a gente precisa fazer Ó, tem um passarinho bem... Tá, tá, tá É aqui É aqui É aqui, desculpa Não, que isso? Levei um susto Então é uma questão que a gente precisa Ter um discurso mais De fazer alguma coisa sobre E eu acredito que estamos fazendo O bando agora Que a gente tá chamando de pacotão, né? O pessoal mudou agora pra... Pacotão solidário Pacotão solidário É justamente uma das várias ações Que se pode fazer Como nós não estamos lá A Keb está lá, né? No caos Mas como eu tô por fora Como é que eu consigo ajudar, né? E eu preciso pontuar, assim Algumas coisinhas sobre o bando Eu não vou falar completamente, assim Mas sobre o bando é o seguinte Agradecer muitas empresas Que estão participando Porque eu conversei com muita gente Muita organização Muita associação E a galera indie Chegou e falou E bateu o pé E vão ajudar, sabe? Então agradecer o pessoal Das empresas Eu não vou citar uma ou duas empresas Porque eu não vou lembrar de todas E aí eu vou ficar me sentindo mal Depois que eu não lembrei de um jogo Ou tipo, ah, dando mais valor pra essa Do que pra aquela Porque são, acho que umas 80 empresas Que estão junto com a gente nisso Então depois a gente vai fazer Postagem de agradecimento A gente vai mostrar Com muito carinho e atenção Todo mundo que ajudou Mas pontuar bastante Que a gente tá fazendo isso Sozinhos, assim As empresas e índices Juntaram com a Control Out Com o Drops Com o pessoal Ah, agora tem um exemplo Não, esse infográfico é maravilhoso Dá a total impressão Que eu sou o mais folgado Da cadeia Que eu tô ali em cima Tá ligado? E você Não Eu tô pendurado Lá na cordinha, né? Porque exatamente isso Eu queria dizer pra vocês Que a ideia Ela... O Gabas ali Que é o primeiro Grande amigo Desenvolvedor aí Lá de Fortaleza Ceará Ele Botou no Twitter Ô pessoal, vamos fazer um bundle Daí eu já Opa, vamos E aí a gente já começou a fazer Aí a Keb apareceu depois Ajudou bastante A gente grupou tudo Fez um grupo de WhatsApp Tem muita gente ajudando Então assim Ele não é uma coisa Da Control Out Ele não é uma coisa Da Keb Do Pedro Do Drops Ele é uma coisa nossa, cara É um negócio que Todo mundo ajudou Tá todo mundo junto E é muito triste O que eu vou dizer agora Que é o seguinte Eu quero que vocês Acabem cubando rapidamente Mas a gente vai ter que criar Uma outra estrutura Porque eu acho que a gente Vai ganhar tanto dinheiro Que a gente vai ter que criar Outras versões Outra... Outra... Outros pacotões Pra conseguir É... É... Captar todo o dinheiro Que vai entrar Porque eu tenho certeza Que as compras Vão ser muito grandes Assim A gente vai conseguir vender bastante E a gente tem um limitador Porque tá tudo passando No CPF Do pessoal da loja Entende? Então eu até pedi ajuda Pra associações Pra gente encontrar uma forma Se alguém que estiver assistindo E tiver como ajudar Encontrar uma forma De a gente conseguir pegar Com que todo esse dinheiro entre E ele já seja Sei lá Cadastrado Eu não entendo nada Dessa questão fiscal, né? Mas que ele já seja Cadastrado como doação Pra ele já entrar E sair 100% Pra venda E a gente conseguir Poder, sei lá Um milhão de reais 2 milhões de reais Porque é muito jogo bom Acho que dá uns 80 e poucos jogos É muita gente legal E o que a gente precisaria Mesmo dessa força Entendeu? Então Agradecer a todo mundo E dar esse toque aí Que ainda dá tempo De ajudar Se alguém tiver alguma forma De ajudar Entre em contato com a gente Qual é o contato de vocês? Pode mandar pro meu e-mail Perdão Pera aí Tem a postagem lá A gente tem um grupinho Do WhatsApp Acho que dá pra passar O grupinho lá Vou pegar um link aqui Pode mandar também Pro e-mail Deve Ajuda Deve RS Arroba Gmail .com Que é onde a gente Tá centralizando A parte mais organizativa Mesmo Do Deve Ajuda Deve Arroba Gmail, né? Não Deve Ajuda Deve RS Arroba Gmail Tem o RS mesmo? Tem Eu que criei o e-mail Não sei Tem Tem Eu que criei o negócio Eu decorei Nossa, que maravilha A Kebi caiu Ela Eu não sei como ela recebeu essa informação Acho que foi pelo Twitter ou pelo LinkedIn E foi um anjo, assim, né? Ela caiu Porque, assim, gente Eu tô no meio da Control Out Jam lá Eu tenho alguma coisa E eu sou testemunha O Cedric estava em pânico de fazer isso aí É, e eu, assim, gente Como é que eu vou lidar? E um monte de empresa Vendo forçar comigo Teve empresas que foram tão rápidas Que eu achei Teve uma burocracia Teve algumas empresas que ficaram de fora Por causa dessa burocracia É uma pena mesmo Mas eu acho que foi o pessoal da Flux Games Que, tipo, muito rápido Já mandaram e-mail E aí, assim, que eu ajudo Aqui Sabe? Foi tudo muito rápido Só que a Kebi chegando E pra vocês terem noção Ela tá lá Sem água, coitada Né? Cara, ela ajudou pra caramba, assim Ela entrou E aí a gente já fez o e-mail E aí a gente fez umas planilhas lá Pra agrupar todas as keys Então, às vezes, eu fico desesperado E ela entrou e ajudou bastante Mas tem o e-mail pra gente ver Que eu criei e nem lembrava qual que era Deve ajudar Deve aí Ress Arroba gmail E tem o WhatsApp Que eu passei já, eu acho Passei não? Não, não passei Vou passar aqui no chat Do Do stream Elements Stream art Fazendo propaganda pra outro Outro aplicativo E aí passa Mas tá aqui Até acho que eu vou entrar Que eu não tô nele Ah, é legal É, legal Vou acompanhar também E depois desse chat O Cedric, na verdade, tá fazendo contrabando do bando lá na rede progressista de games A gente tem discutido por lá Mas é... Legal A minha tristeza é... E aí, já informar Pra as empresas que ajudaram Que provavelmente eu vou mandar e-mail de novo pras empresas Pra conseguir mais que Que a gente Eu realmente acho É, eu realmente A gente tá pensando em limitar o número de vendas por dia Pra dar uma chance, assim Até porque tem um É, tem um valor de PIX Que a gente pode receber É, por dia Que eu acho que é 13 mil reais 14 mil reais Porque como eu falei Esse negócio tá passando pelo Pelo CNPJ, né Então E a venda digital, né E a venda digital, assim Então A gente pode ganhar até 40 mil E desses 40 mil Explicando bem legal pras pessoas A gente não vai tirar nenhum centavo pra nós 40 mil Eles deveriam ir pra Pra Pras doações O problema é que tem as taxinhas De cartão de crédito Essas coisas Por isso que a gente tá buscando Tentando buscar alguma organização Que nos ajude Pra que não tenha essas taxas, né Que seja doação real Pra gente poder só Direcionar, assim Mas eu acho que tem uns 3% de taxa Do valor total É, não E a importância também Que a loja também não tira nada A plataforma Nem um centavo A gente tá hospedando, né Do prévia Né, a loja Frame Não vai tirar nada pra eles Nem os desenvolvedores Vai tudo repassar Pra culpa Nossa, mas não tem nenhum centavo, pessoal O MST O MTST E a vaquinha É uma das maiores vaquinhas Que tem Que a gente localizou Filtrou, achou Pô, essa daí é legal Né Que Pra explicar pra galera É, uma vaquinha do Rio Grande do Sul Eu tava vendo Acho que é a maior de todos E é muito legal Essa Quatro organizações E essa é muito legal Essas cozinhas solidárias Do MTST Porque Eles tão alimentando O pessoal que tá lá ajudando Né Então, assim Não é só o pessoal que precisa Mas o pessoal que ajuda Também Precisa se alimentar Galera que tá no jet ski Precisa tomar Tá poluída Então tem várias, né E precisa comer bem, né Porque se tu vai salvar A pessoa Você precisa tá bem alimentado Pra ter energia Pra poder entrar lá Nos negócios E eu fico vendo os vídeos Eu fico bem triste Eu tento não assistir Todos os vídeos, né Porque a situação tá bem complicada lá E mandar um abraço Um agradecimento Aí pra todo mundo Que tá de barco Lancha Tem um rapaz Que saiu Viu no TikTok lá Que ele salvou um monte de pessoa Com prancha Sabe Pegou uma prancha Que ele tinha Tirou na água E foi salvar as pessoas Então É muito legal Que a gente consiga Destinar um pouco de grana Pra esse lugar Que tá Fazendo marmita, né Entregando lá O alimento Pra galera Que tá lá Ó Essa é a vaquinha solidária Infelizmente Eu já vou ter que encerrar a live Tá, gente Porque eu tô Com a hora apertada mesmo Mas, ó Excelente conversa Eu acho que a gente vai precisar Falar de novo, viu A gente continuar Mobilizando a turma Sobretudo Já avisei também Os outros canais de games Pra ver se o pessoal Cobre aí Entendeu, turma? Tô cobrando mesmo A concorrência Tipo, parem de cair na inércia Vamos lá atrás O Game Error Fez um artigo legal Tô esperando aí o The Enemy Os colegas todos É na loja Frame Que vai estar disponível O bundle, né Na loja Frame Isso Às 20 horas Do dia de hoje Pode talvez atrasar um pouco Mas a pior Assim que tiver lá Vou estar dando F5 Furando meu teclado Aqui até Até sair E só dizer que Como a gente tem limitações E tal Você só vai finalizar Tem limitações lá Então tem tiers Tem o de 10 reais O de 30 reais O de 60 E se você tiver Um dinheirinho sobrando Tu tem um tiers De 100 reais Que aí você pode Dar um pouquinho a mais Pra ajudar mesmo Você vai ganhar As mesmas keys Do de 60 São todas as keys lá 80 e poucos jogos Mas você consegue Contribuir um pouquinho mais E a gente já testou Tá funcionando Claro que quando a gente Lançar talvez Muita gente entrando Pode ser que o site Fique um pouco lento, né Mas é pra estar tudo Funcionando perfeitinho Ali às 8 horas Tá certo Queridos Keb, força em Porto Alegre Obrigado Se cuida Cedric Parabéns E se você estiver Surtando Meu WhatsApp Está nas ordens Eu sei que você Pode contar um com o outro Perfeito Estou surtando Me mandem ajuda Só um Vai ficar tudo bem Cedric Aí a gente tenta Calma Vai ficar tudo bem O Keb A gente vai fazer uma corrente Aí pro Cedric Ficar tranquilo Tadinho Ele está Perdido Mas é importante Controle dos voadores Mandou pra gente Força galera Estamos juntos com vocês Todos Um beijão pra você Queridos Parabéns Ao Controles Controles ajudou muito Foi o que mais viralizou Lá no Twitter E eles Eles compartilharam É, eles ajudaram muito Na divulgação Obrigadão mesmo aí Pessoal do Controles Queridos Desculpa interromper a live Queria por mim Eu ficava duas horas Mas se eu não for Eu tenho terapia E a gente tem que cuidar Da saúde mental também Queridos Certíssimo Então é isso Gente Vida longa e próspera Cuidem, cuidem dos seus Força a todos os nossos amigos No Rio Grande do Sul Em Porto Alegre Keb, beijo Cedrigo, beijos Se cuidem, queridos Até mais Tchau, tchau Abraço Tchau, tchau E aí E aí